E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Doubtless, a nossa série Nubia Pro, que aconteceu no último capítulo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Chegamos ao level 10 de Slayer. Seguinte, em off, eu fiz 4 ou 5 patrulhas neutras, porque eu tava com bônus, cara. E o bônus tem limite, né? Se eu não me engano, acho que são 6 baús que a gente pode ter. Então eu fiz logo pra não perder o bônus, tá? Pra não perder as pedras lá. E não teve muita coisa. Os mesmos berremotes que a gente já tinha enfrentado não mudou, não interfere em nada na série, tá? Somente ajuda. Tranquilo? E eu não ia fazer um vídeo só fazendo patrulha neutra, né? Acho que vocês não iam curtir muito, né? Não ia ter muita dica. Vamos lá, eu coloquei umas células aqui também pra fazer. Vamos ver qual célula que ficou pronta, porque eu nem lembro qual célula foi. E dá a célula aí, mediador. Boa. Selvagem. É, o que eu tinha? Eu tinha 2 mais 2. E aí eu aproveitei. Vamos ver aqui se a gente tem alguma célula que a gente possa fundir aqui. E eu acredito que não. É sempre bom a gente tá olhando as células, porque pode ter alguma célula boa. É, a princípio não tem. A gente aumenta o dano contra partes feridas. A gente vai ter que jogar de lança. De repente a gente usa essa célula aí. Ó, temos uma afiada mais 2. Se a gente tivesse duas afiadas aqui mais 1, a gente fazia uma afiada mais 2 e no futuro juntava pra fazer uma afiada mais 3. Então, nesse vídeo eu vou dar a dica de como upar mais rápido, porque a gente upou muito rápido do último capítulo pra agora. Não sei se vocês perceberam. A gente chegou a level 10 muito rápido. Red, como que eu faço pra upar rápido o meu nível de jogador, o meu nível de Slayer? Primeiro a gente vai na parte de maestria, né? Na parte de maestria tem todos esses quadradinhos aqui, que são as missões da maestria de berremute. E do lado esquerdo a gente tem as armas, né? Que são as maestrias de armas. E todos esses quadradinhos aqui no meio são missões, né? Que a gente tem que fazer. Quando a gente preenche um quadradinho desse, fica tipo uma marcação, né? Como se a gente já tivesse concluído a missão. Então, toda vez que a gente preenche um quadradinho desse, é XP que a gente ganha pra maestria e XP que a gente ganha pra maestria do jogador. O nível de Slayer aqui no canto superior, tá? Onde tá o level 10 aqui. Então, toda maestria, se a gente evoluir qualquer maestria, seja de arma ou de berremute, a gente ganha XP pro nosso jogador. Então, a gente tem missão de maestria, de criar todas as armas, de evoluir todas as armas, a level 6 e a level 10. Então, só criando, a criação de armas e armaduras só requer o RAM e as partes dos berremutes, né? Deixa eu ver se tem como criar alguma armadura aqui. Eu acredito que não. Aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Criar, que é o peitoral do Kill Shot, né? Pode ver que ele só pede essa moedinha aqui e partes do berremute. Então, a gente não vai gastar muita coisa pra criar. Então, pra criar uma peça, seja armadura ou seja arma, vale muito a pena, porque vai reverter em XP pra gente de jogador. Então, tudo que eu puder criar aqui, eu vou criar. Só não vou evoluir, porque evoluir vai gastar as nossas pedras aí, os nossos orbs, que a gente vai precisar, provavelmente, pra evoluir as armas e as armaduras. Tranquilo? Vamos às missões aqui. O que eu tinha pra fazer, que eu não lembro, cara. Nossa, cara, olha quanta missão eu tenho. Olha quanta missão eu tenho. A Batondrask com uma arma neutra. Vamos lá. A gente tinha que fazer o Emberman, né? Tinha que caçar ele. Colete 10 partes de Emberman. O problema, que de machado é o melhor. Machado não, martelo. Martelo é o melhor pra gente conseguir stunar ele. Só que como a gente vai precisar de partes dele, a gente vai ter que ir de espada, né? Só que a gente tem que jogar de lança também, né? Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a missão da lança. Porque tem uma missão de lança aqui, ó. Cara, eu vou ter que ver com muita calma porque aqui, ó. Caça um berremute gélido usando uma arma ígnea. Então, a gente vai ter que tentar fazer quatro missões ao mesmo tempo, por exemplo. Entendeu? Causa ferimentos em berremute cinco vezes. Pique de guerra recomendado. A gente causou três. Nem sabia. Vamos lá. Vamos usar o... O pique de guerra que seria a lança porque tem uma missão aqui de utilizar a lança, viu? Já vamos fazer duas missões. Vamos ver aqui. Vamos pegar uma lança. O recomendado do Kill Shot, que ele já tem ácida dentro dele. Eu não vou melhorar, não. Vamos só equipar aqui. Porque a gente vai colocar... Ah, a gente pode colocar... Ih, não temos mods, cara. A gente pode colocar aquele selvagem lá, que aumenta o dano contra a ferida. É interessante. Seguinte, eu vou procurar uma patrulha ígnea aqui porque o que acontece? A gente tem que enfrentar muitos berremotes, ó. Principalmente os ígneos. O hélion, o emberman, o charrog. Então a gente já vai fazendo tudo isso. A gente vai ter que... Caramba, pegar muita peça dele, cara. Olha, tinha uma placa caudal chamuscada do hélion. Vixe, a gente vai ter que jogar muito contra eles. E a gente precisa de orb e ígneos pra evoluir a nossa espada. Então a gente vai fazer 50 missões ao mesmo tempo. Tudo de uma vez só. Então vai ser bem interessante que a gente vai evoluir muito mais rápido também, né? Vamos lá. Eu aumentei um pouco o volume do game. Não sei se vai ficar alto. Vocês me dão um feedback aí. Nos comentários. Eu tava bem baixo. Eu vi um vídeo, né? E senti que tava meio baixo. É porque eu gosto de jogar com o jogo no volume baixo, né? Só FPS que eu aumento pra ouvir o espaço dos inimigos. Mas jogos assim mais tranquilos. Eu diminuo o volume. Ó, tá lá na... No riachozinho lá. Eu costumo dizer que tá lá no laguim. Que eu já sei onde que é. A única parte que tem água aqui. Vamos lá. E sempre colhendo as plantinhas, né? A meta aqui é não morrer. Porque como ele é de fogo... A gente tem que fazer ferimento, né? Uma... Uma galera me perguntou. Red, qual é o melhor ataque? Esse ataque assim... Ih, pior que eu não invertei os meus botões aqui. Ah, não. Inverteu, sim. O ataque fraco ou o ataque forte? Melhor pra fazer ferimento o ataque fraco. Dá muito mais dano de... De ferida. Se você conseguir fazer o combo, melhor ainda. Ó. O dano vermelho. Tu viu o dano vermelho? Nossa, eu fui pra cima do fogo. E acabou a minha estamina. Seguinte, olha só. Eu vou bater com esse... Essa porrada aqui pra vocês verem quanto de dano de ferida vai dar. Vocês vão ter uma noção... Ó. Eu acho que deu pouco. Agora que o ataque é lento, tá vendo? Aqui, ó. O ataque é bem rápido, ó. Fui nervoso. E pega de longe também. Então a dica é para quem vai de lança... Com ataque fraco. Agora que você pode esquivar a qualquer momento, entendeu? O começo parece meio chato, mas você acaba se acostumando a ficar apertando o botão. Se ele deixar, eu encaixo um combo. Ó, acho que a gente já tá ferindo ali, já, hein. Já ferimos, já. Tem que fazer mais duas feridas. Essa e mais uma. Eu tô ficando sem estamina, porque gasta bastante estamina a lança, cara. E agora, ó. Deixou encaixar um combo. Me acertou. E aproveitar essa hora que o Charog tá nesse... Modo aí. Bartaruga fumegante. Agora se aproveitar e fazer... Nossa, cadê um mil e pouco de dano aí, sim. A gente também não tá acabando. Acho que dá pra emendar um combo agora. Não dá, não. Boa. Derrubou ele. Ó quanto dano de ferida. Quase me ferrei. Boa. Opa! Missão concluída. Fizemos dois... Dois feridas, né? Vamos continuar aqui, né? Tem missão de maestria de dar a ferida. Nervoso. Encher a vida, que a gente não pode cair. Caça e um Charog, ele morreu. Tá bem que a gente fez a outra ferida lá. Acho que faltavam duas, né? Se eu não tô enganado. Se faltou uma, ferrou aqui. A gente vai ter que jogar. A gente ganhou 20 orbs, porque tava no bônus. Beleza, show. A gente liberou a armadura do Charog. Pena que a gente não quebrou muito ele, né? A gente tá focado em ferida. Eu acho que a gente fez porque apareceu uma interrogação. Vamos ver aqui. No Wills. Ei Wills. 5x5 fizemos. Jogamos de coa lança. Temos um núcleo ouro, ó. Bacana. Show de bola. Behemoths. É isso aí mesmo. Missão aqui com... O Marcos. Ae, causamos 5 feridas. Beleza. Esquive através de 50 ataques físicos. Isso aí a gente vai fazer naturalmente, né? Eu vi que vocês pediram muito dicas de movimentação nos behemoths, então. Uma dica que eu sempre falo, cara. Vamos ver aqui, torcer pra que venha... Afiada mais 3, hein? Pura evasiva. Pura evasiva de novo, cara? Ah, cara. Sacanagem. Só veio coisa... Nossa, mano. Não veio muito bom, não, galera. Foi de evasiva. Não sou muito fã, não. Pura evasiva eu uso muito quando na parte avançada do game, entendeu? Porque aí você tá mais... Sabe a movimentação dos behemoths, sabe desviar. A fura evasiva aumenta a velocidade... De ataque. Se você esquiva... Ó, aumenta a velocidade de ataque após esquivar de um ataque de behemoth, entendeu? A gente já tá com uma mais 3 e uma mais 2, cê é louco. Então... É muito bom pra armas lentas, né? E quem sabe fazer a movimentação do... Dos behemoths, né? Vamos voltar com a nossa espada aqui. A gente vai precisar de patrulha atroz. Por enquanto a gente não liberou patrulha atroz, só... As patrulhas básicas, né? As patrulhas elementais básicas. Vamos ver aqui o... Ó, o capacete do charrogui a gente não vai poder fazer. A gente tem que arrancar a cauda dele, né? O espinho caudal... Pra fazer o capacete dele. A gente pode criar outras partes aqui. É aquilo que eu falei pra vocês. Só de criar... A gente já ganha XP. Só que no caso das armaduras, a gente tem que criar o set completo, né? Não adianta criar só duas partes. Eu criei ali logo pra adiantar. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Agora acho que eu vou caçar o Emberman. Vou ver aqui as missões e a gente se vê no behemoth. Beleza. Vamos fazer uma patrulha gélida aqui. Que a gente tem missão de fazer todas as patrulhas. E a gente tem que pegar 30 orbs em patrulhas. Então como eu tô com um bônus alto aqui de patrulha. Se eu não tô me enganado. Eu tô com 5 bônus aqui de patrulha. Então eu vou fazer uma de cada. E aí, tipo, a gente vai meio que quase fazer essa missão. E essa missão é bem demorada, né? Os bônus aí contam... Os orbs contam, né? Do bônus de patrulha. Ele tá pedindo a missão é... Faça uma patrulha neutra e consiga 30 orbs. Então como eu tô na parte de bônus... Aí eu já consigo 20. Então já vai adiantar bastante aí. Essa questão das patrulhas. Que eu acho que é o mais demorado. Eu teria que ir 3 de cada uma. No caso, só vou no máximo 2 de cada uma. Já ajuda bastante. E eu tenho outra missão de caçar um bicho gélido com uma arma ígnea. Então já tô fazendo 2 missões. O lance é vocês fazerem isso. Otimizar a parada. Fazer o menos possível. Tá aqui, ó. Vou dar dicas de movimentação aqui. Eu botei o furo evasivo, né? Que é aquela célula que a gente ganhou. Movimentação dos berremotes. Todos os berremotes possuem uma movimentação padrão de cada um deles. Ele vai subir. Vai ficar voando e vai pousar. Entendeu? É... Cara, a movimentação é padrão de todos. Eu que dei mole ali mesmo. Quando aparece aquele símbolo no berremote. Que apareceu ali na cara da coruja. É um símbolo que dá pra gente interromper ele, né? Essa coruja, no caso, ela dá 4 porradas, né? Com o braço, sempre. Ela vai voar. Ou ela vai correr. Normalmente ela corre. Ela corre e depois voa. Ela deu um tapa. Esse tapa é um tapa. Agora ela vai jogar um gelo pra frente, ó. Movimentação é padrão. É só você aprender. É só ficar jogando contra o berremote, cara. Não tem mistério. Você vai aprender toda a movimentação dele. Aí você meio que grava. Vai jogar um redemoinho. É, sempre padrão. Essa movimentação do berremote. Ah, correu. Normalmente ele vem voando ou toca algum gelo. Nossa, eu errei feio ali, mano. Ah, o cara tá usando o bug da lança, mano. Que merda. Nossa, minha vida. Agora que eu vi. Aqui mostrando pra vocês. Ó, eu desvia pelo ataque dele. Olha a velocidade que ficou. Ah, o cara tá usando o bagulho da lança. Não vai dar pra gente quebrar muito a coruja. Ela vai morrer rápido. Tentar quebrar ela aqui. Tô nervosa. Pulou. Essa de gelo, ela tem uma pequena diferença da outra coruja, a neutra. Vai vir voando. Deu o barulho de derrubar, mas não derrubou. Bizarro, né? Cara, não adianta. Vocês... Boa. Vocês irem uma vez, cinco vezes, o berremote não rola. Tem que ir várias vezes pra pegar a movimentação dele, entendeu? Olha lá. A gente ganhou 20 orbs. Temos uma missão de pegar 30 orbs. Então aí eu vou fazendo as outras patrulhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a missão. A gente ainda tem que recolher partes. Olha só. A gente vai ter que pegar cinco penas. A gente vai ter que ir mais vezes contra a escraeve. Temos que enfrentar um panger também aqui, ó. Essa missão aqui, ó. Colete 30 orbs de cada patrulha. Caraca. Então a gente vai ter que ir todas as patrulhas mesmo. Eu tenho cinco... Eu tenho cinco bônus de patrulha. Então já vai adiantar bastante aí a nossa vida aí em relação às quests aí. Então, eu tenho várias missões aqui de caçar vários berremotes. Então, por exemplo, eu tenho uma missão de caçar o Drasky, caçar os outros berremotes. Específicos, né? Em perseguição. Só que eu não faço isso. Normalmente eu faço só a patrulha até o berremote cair. Por quê? Eu vou fazendo a patrulha e vou ganhando os orbs. O bônus de orbs lá. Que é dez por patrulha. E aí quando eu consigo enfrentar o berremote e faço a missão, eu vou ter bastante pedras aí pra fazer as armaduras e as armas, né? Se você for perseguição, você vai ganhar só a quest. No máximo você vai ganhar três a seis orbs. E olha lá. Então eu acho que vale mais a pena você fazer a missão de caçar os berremotes pelas patrulhas. Beleza? Vamos lá. Achei ele. Stormclaw. Eu queria um Drasky, né? Mas não veio um Drasky. Eu não sei por que ele para aqui, ó. Nesse começo de game, a gente tem que tentar quebrar o bicho, mano. Quanto mais a gente quebrar o bicho, melhor. A movimentação dele é muito parecida com o Lamberman. Então não vai ter dificuldade. Pula pra ele. Quando aparece esse símbolo aí é porque a gente ganha bônus. Porque o cara tá de repetidora. Dá bônus de acertar o rabo dele, se eu não tô enganado. Eu não entendo muito de repetidoras. Mas eu lembro de uma parada dessa. O ideal é a gente focar sempre numa parte primeiro. Pra quebrar mais rápido essa parte. Só que... Tenho grande dificuldade em só pegar uma parte. Acabo... Não me aguentando e focando em outras partes também. Por exemplo, a pata esquerda dele. Bati bastante a pata esquerda dele. Pra interromper ele é só bater na bolinha de energia que ele... Que ele solta. Agora ele soltou bem que... Na minha cara, né? Eu ia quebrar a cara dele porque... Tem item. Agora ele tá meio nervoso. Ele tá nervoso assim. Eu gosto de... De dar só ataque fraco. Vamos lá. O bom que os caras estão de pistola. Eles estão focando nos bagulhos que... Que quebra aqui. Nervoso. Vamos lá. Nossa, aí tá modo a etérico e modo... Enfurecido. Ainda bem que eu consigo me curar. Pensei que eu tava... Em estado eletrificado. E isso, cara. Ele tá bem nervoso, hein? A reza aqui no ninja. Vocês podem ver que... O padrão de movimentação sempre é o mesmo, cara. Porra, pelou, hein? Ainda bem que não pegou em mim. A pata esquerda. Já quebraram? Tem um dano branco ali. Aqui a gente pode bater nessa bola com o botão fraco da espada. Ataque fraco. Não tem problema não. Ele tá fugindo de mim, cara. Tô tentando quebrar ele. Tá difícil. É difícil acertar o rabo desse bicho, né? Vamos ver se... Gira pra cima dele quando ele der essa girada. Eu quero ver se quebrou a pata da... Quebrou, não. Boa. Pata de trás. Nice. Me deu tempo de eu fugir. Sem querer eu destunei ele. Vamos lá. Foca na cara dele. Boa. Já arrebentou o rabo. Acho que ele vai fugir. Os caras de pistola poderiam devolver aquela bola, né? Isso. Aí deram stunada nele. O cara dele é difícil de quebrar porque... Ela meio que quebra duas vezes. Ele tá tentando fugir, eu acho. Fugiu. Vou pegar as paradinhas aqui. Eu costumo na primeira parte pegar esses orbes, tá? Na segunda parte eu não pego, não. Quebrou o chifre dele. Quebrou a cauda. É, o mais difícil foi a cauda, então... Já valeu a pena. Ele fica muito engraçado com... Esse cotoco de rabo. A cara dele dá pra quebrar de novo. Eu odeio quando ele faz isso. Boa. Vamos ver. Nossa, a parte de trás dele tá toda quebrada. Ó, dá pra gente quebrar aqui. Vamos cuidar com esse pulo dele que é... Um pulo explosivo. Ó, o cara tá apontando lá. Tô com medo de cair lá embaixo, velho. Deixa eu me curar aqui. Ah, eu tô eletrificado, peraí. Se eu estunei ele sem querer de novo, mano. Acho que ele já quebrou todo, já. O projeto já quebrou todo. Ah, só faltava aquela pata ali. Beleza. Furei invasiva no... Furei invasiva com especial. Meu Deus, o bicho fica... Death Flash. Eu vou morrer. Já caímos duas vezes, né? O que que tinha pra quebrar ali, velho? Só tava saindo dano branco. Esse pulo dele dá dano, hein, cara? Hora de morrer esse Stormclaw. Então eu achei que ele não ia pular, ele... Eu gosto de ficar aqui na pata traseira dele, que ele fica fazendo esse movimento ali e não me acerta com essa cabeçada dele. Beleza. Tinha até missão de caçar o Stormclaw e eu não sabia. Tanta missão que eu tinha. 16 orbs. Cara, a gente quase fez a missão numa patrulha só, hein. Dá pra gente ir o Drask separado. Talvez a gente ganha uns orbs aí. Deixa eu ver aqui as missões. Red apertando todos os botões, menos missões. A gente tem que caçar um Drask com arma neutra. Então a gente vai ter que ir de novo. Aqui, ó. 26. Faltou 4 orbs. Se a gente for um Drask e quebrar ele todo, capaz de a gente pegar esses 4 orbs aí elétricos. Seria interessante. Vamos ver se a gente tem missão de... de enfrentar algum bicho elétrico além do Drask. Ah, tem um na Izaga. Então, tranquilo. A gente vai fazendo aí. Ó. E ainda do Drask, a gente tem que pegar 5 couro dele. Então a gente vai ter que ir de novo no Stormclaw. Nossa, é muita missão, cara. Seguinte, galera. Capítulo de hoje. Foi essas dicas de movimentação e de... O par mais rápido, né? Envolver uma célula aqui também pra gente fundir as células. Próximo capítulo. Muitas missões, cara. Muitas missões. Muitas patrulhas. Espero que tenham curtido. Coloca nos comentários que tipo de vídeo. Que tipo de dica vocês querem. Não esquece o gostei. É bem importante. Se puder compartilhar, agradeço demais. Se for comprar alguma coisa na loja da Epic Games. Fortnite. Ou no próprio Dautor. Eles não esquecem a tag de criador. Headshot RJ. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, é nozes. Fui.